Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer esse chinelinho aqui, ele é super delicado, muito bonito, os materiais são fio de nylon 035, pérolas número 5, pérolas número 3, pérolas número 8, agulha número 9, tesoura e alicate. Vamos então montar a nossa manta de pérola de flores, eu pus a linha aqui na agulha e eu vou colocar da seguinte forma, 6 pérolas de cada tamanho intercalada, então uma da laranja e uma da pérola. Ó, são 6 de cada, então eu tenho 3 da grande e da pequena, mais 3 da grande e da pequena, muito bem, aí eu venho até o fim aqui da linha e vou dar uns 3 nozinhos, tem que tomar cuidado para não sair, o começo é mais chatinho, tá? E aí, eu vou cortar aqui, essa ponta aqui tá sobrando e vamos trabalhar aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa, o fio tá saindo aqui, né? Então eu venho nessa pérola laranja, passo nela, ele tá saindo daqui pra cá, tá? Então eu vou pôr mais 3 laranjinhas, 3 laranjinhas e vou fazer de trás pra frente. E aí, eu vou passar já na pérola e na próxima laranjinha. Formou a primeira florzinha. Pego mais 3 e volto de trás pra frente. 3 3 aqui, venho já aqui, tá? Mais 3 e mais 3 e mais 3 e os últimos 3 agora, pra finalizar essa florzinha. Agora, eu vou passar, mas ó, não passei na laranjinha daqui, passei só na laranja, voltando na laranja e na pérola. Muito bem, agora eu vou pegar o miolo, que é essa pérola vermelha. E aí, eu vou contar, ó, um, dois, passo aqui, ó, ele tá saindo, tá saindo pra direita, eu vou passar da esquerda pra direita, na terceira pérolazinha. Aí, eu vou pegar e vou continuar, posso continuar aqui, ó. Venho nessa pérola laranja. Então, aí, eu vou recomeçar a minha florzinha. Então, é como se eu já tivesse uma pérola laranja. Então, é uma e uma grande. Duas pequenas, duas grandes. Três pequenas, três grandes, Então, ó, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Certinho. Então, aí, eu volto nessa laranjinha aqui, ó, da florzinha. Então, aqui, tú. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto